Fala pessoal, beleza? Nossa, que fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, Lídia de novo aqui no canal, muito obrigado por terem deixado 26 likes no último vídeo que a gente fez junto de Cartola FC. E ela tá aqui de volta, é sinal que vocês querem muito ela no canal, isso é muito legal, muito bom feedback. E pra não perder o costume, vamos chegar a 30 likes no próximo vídeo? 30 likes no próximo vídeo, desafio, 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 30 likes no próximo vídeo. A gente vai tá fazendo o nosso time do Cartola, mas nesse vídeo aqui a gente vai tá mostrando quantos pontos ela fez no último Cartola, beleza? Na última rodada. Olá galera do meu coração, ele realmente já não me deu oportunidade de novo, então eu dou um time pra eu poder falar. Gente, não repara o meu cabelo que tá horrível. Mas olha só, eu fiz minha pontuação de novo, então voltei, vocês me deram like também, então eu voltei. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Olha, eu falei certinho, colaboração. Então, muito obrigada, entendeu? Continuarei fazendo vídeos bonitinhos aqui pra vocês. E espero que vocês curtam, né? Curtam de verdade, entendeu? Porque às vezes eu falo do treco errado. Curtam de verdade, eu estou aqui no canal com vocês, perdubando vocês, falando muita merda. Então é isso que vale, bora pro nosso vídeo. Isso aí. Bom, como vocês podem ver aí na tela, né? 55.14 foi a nossa pontuação. Foi melhor que a última rodada, que a gente tinha esquecido de montar o time, né? Sim, verdade. Na verdade, mesmo montando, ainda perdemos um ponto, né? Porque 55 não vale tanta coisa. Não tá legal ainda, não tá legal. Mas na verdade, o que eu queria? Ajuda de vocês pra gente poder estar montando o time. Vocês são cartoleiros profissionais, a gente é amador, entendeu? A gente tá aqui... A gente só brinca, só inventa. É isso aí, a gente só tá brincando de ser cartoleiro, né? Então, assim, queria que vocês botassem aí nos comentários as indicações que a gente vai estar usando no próximo vídeo, tá? A gente vai estar botando no nosso time aí as sugestões de vocês, que são cartoleiros profissionais. Isso aí, gente. Deem dicas daquelas pessoas que vocês nunca imaginam também que vão jogar e acabam fazendo ponto que dessa vez foi o que aconteceu. Então, vamos continuar pensando numa forma de ganhar mais pontos e uma forma também do nosso time se manter em pé. Isso aí. Bom, eu queria trazer aqui pra esse vídeo um comentário... Essa semana a gente não vai ter a imagem da semana, a imagem da rodada, tá? Mas eu queria comentar sobre uma coisa que aconteceu ontem, hoje é segunda-feira, a gente tá gravando esse vídeo. Mais precisamente ontem, domingo, na final da Copa América, né? Que mais uma vez a Argentina foi vice. Meu pai, o que que acontece com esse time do Messi, gente? Como diz, as pessoas são carmas, amor. É, infelizmente, coitado do Messi, cara. Não adianta. Sério mesmo, quando ele perdeu aquele pênalti, e eu tava assistindo a disputa do pênalti, ela tava dormindo. Eu tava assistindo. Gente, eu tentei assistir, juro pra vocês, mas o cansaço foi maior do que eu. Mas apesar que depois eu vi o lance de madrugada, porque eu não dormi mesmo, então eu assisti. Enfim, eu tava olhando a disputa de pênalti, cara, o Messi isolou aquela bola. A Nasa tá procurando no espaço aquela bola. Mas eu fiquei com pena, sério mesmo, eu fiquei com muita pena do Messi. Muita pena. Porque, cara, o cara chegou na final da Copa América passada. O cara chegou na final da Copa do Mundo. Chegou na final da Copa América agora, essa centenária. E, cara, o que que aconteceu? Sempre nos me esperamos. Sabe? O time da Argentina tava embalado, cara. O time da Argentina embalado, ganhando todo mundo. É sempre assim. Aí o Chile, pra mim, assim, o Chile tem seu mérito. Eu não quero tirar o mérito do Chile, não. É, custou pra chegar onde ele chegou até agora, galera. Então a gente também não pode tirar. Mas assim, é a nova potência do futebol sul-americano. Na verdade, a gente tinha Brasil, Argentina, o Uruguai, chegando ali, o Paraguai, que também já não tá maiores. E o Chile. Então a gente tinha os cinco. Se eram os cinco potências. Agora, pra mim, sinceramente, eu tenho... Não é porque a Argentina perdeu a final da Copa América. Eu acho que a Argentina ainda é a top do futebol sul-americano. O Chile. A Colômbia. O Brasil, pra mim, é a quinta força. O Brasil é merda. Virou bosta. Agora, vamos ter que capinar sentado pra poder chegar lá. Bom, mas eu queria falar do Messi, cara. O Messi falou que não ia tá mais na... Na seleção. Na seleção, ia se aposentar na seleção. Bom, eu não sei. Eu não sei se o Messi vai realmente fazer isso. Eu já ouvi do Messi em outras situações. Na Copa do Mundo, quando perdeu a final pra Alemanha. O Messi falou a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa. Eu acho que quando a pessoa tá... Tá de coração, não adianta. É, ele tá ali naquele momento. Tá estressado. Estressado. Fala muita besteira. Bom, enfim. Mas assim, coitado dos nossos irmãos. Coitado dos nada, né? Como é que eu falo coitado dos argentinos? Como é que alguém pode falar um negócio desse? Enfim, bom, galera. Coloca aí nos comentários também o que vocês acharam dessa palavra aí que o Messi deu depois do jogo. Disso que ele falou aí. Bom, se vocês acham que ele vai continuar na seleção. Se ele não... Coloca aí a sua opinião. Que vocês fariam no lugar dele. Tipo, alguma coisa assim, entendeu? Eu viraria brasileiro. Não, tá pior. Não, mas pô. Tá pior. Neymar e Messi, ia rolar um negócio ali, pô. Mas enfim. Coloca aí nos comentários aquilo que você acha, beleza? E não se esqueça de colocar as suas opiniões aí pro nosso próximo time do Cartola, tá? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo para todos.